Notícias da Pecuária Embora as vacas leiteiras não calculem fisicamente os fatores que tornam certas baias e locais ao longo do comedouro mais ideais do que outros, observações do Miner Institute indicam que alguns locais nos barracões são considerados mais favoráveis do que outros na opinião das vacas. É, gente, vaca também tem sentimento, hein? Existem alguns relatórios de pesquisa que sugerem que as vacas podem preferir algumas baias a outras. Em alguns estudos, as vacas eram mais propensas a ficar deitadas em baias mais próximas do corredor de alimentação em vez de baias localizadas na parte de trás de um curral, explicou Rick Grant, do Miner Institute. No Miner Institute Farm Report de outubro. Da mesma forma, algumas pesquisas indicaram que as vacas preferem deitar em baias localizadas perto do final de uma sessão de baias. Quando se trata de preferências de comedouros, menos pesquisas foram realizadas. Mas câmeras de lapso de tempo sugerem que as vacas preferem algumas áreas a outras. As vacas, independentemente do estado de claudicação, também exibiram uma forte preferência por comer nas sessões dos comedouros mais próximos do portão de saída do curral, entre 6 horas da manhã e 9 horas da noite. Mas não à noite, explicou Grant, detalhando assim um teste recentemente concluído no Miner Institute. Este mesmo estudo descobriu que vacas mancas preferem usar freestyles mais próximos das saídas dos currais. E por que esse cuidado é importante com os animais? Rafael Mendonça, da nossa redação, traz pra gente a resposta. Embora a baia favorita de uma vaca possa parecer uma parte menor e relativamente sem importância do dia, quando comparada à ração que ela consome ou aos cuidados que recebe, ambos os componentes do dia a dia de uma vaca podem ser alterados pelas preferências do curral. No Miner Institute, observamos uma redução de 40% no tempo gasto ruminando na baia, quando vacas subordinadas estavam deitadas em baias preferidas pelas vacas dominantes, explicou Grant. Quando considerarmos o impacto que a ruminação tem na saúde ruminal e no desempenho das vacas, isso realmente é algo pra se refletir. Além disso, no caso de vacas mancas, considere o impacto da baia preferida e como isso pode mudar se o animal não estiver disposto a caminhar até aquele local. Poderia também criar competição nos locais mais facilmente acessíveis para as vacas. Agora é importante pensar no impacto no comedouro. As primeiras pesquisas indicam que se o local preferido de alimentação de uma vaca estiver sem ração, esse animal pode não se deslocar para um local que tenha mais ração. E ao invés disso, deixar de comer. Há uma série de consequências prováveis das preferências de localização das vacas e mais pesquisas são necessárias. E isso torna os comentários finais de Grant especialmente comoventes. Supor que todas as vacas em um curral usarão todos os recursos do curral de maneira uniforme é provavelmente falso. Nossas rotinas de projeto e gerenciamento de alojamentos do futuro precisam levar isso em consideração. à medida que aprendemos mais para garantir o acesso adequado aos recursos dos currais para todas as vacas. Concluiu Grant. Com as informações direto da redação, Rafael Mendonça. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo. É facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Somos confrontados com uma mensagem poderosa sobre o poder da compaixão e da bondade no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 7, na Bíblia. A passagem destaca como a generosidade e a preocupação com os menos favorecidos podem ser uma fonte de bênção, não apenas para aqueles que a gente ajuda, mas também para nós. A mensagem nos lembra que ao negligenciarmos os necessitados e oprimidos, nós desconsideramos não apenas suas necessidades físicas, mas a oportunidade de sermos instrumentos de Deus para aliviar o seu sofrimento. A compaixão e a bondade não são apenas virtudes morais, mas expressões práticas de amor e cuidado pelos outros. Somos desafiados a não fecharmos nossos corações diante das necessidades dos que nos rodeiam, mas a agirmos com misericórdia e generosidade. Essa atitude de preocupação genuína com o bem-estar dos menos favorecidos é uma manifestação do amor de Deus em nossas vidas. Além disso, quando nós somos generosos, receberemos generosidade em troca também. Podemos, então, refletir sobre como nós temos praticado a compaixão e a bondade nas nossas vidas. Nós estamos dispostos a ajudar os necessitados a ser um canal de bênção para aqueles que sofrem? Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14, do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Amém